E sejam muito bem-vindos a mais um Vale a Pena Eu Fazer Isso? Então, a pessoa tá ali renovando o sutiã, só que eu já vi que ela usou cola de silicone. A cola de silicone, ela é ótima, eu recomendo, ela é super prática, mas se você colocar na máquina, meu amor, vai sair tudo. Então, assim, eu acho que o resultado vai ficar bem bonito, apesar de que o acabamento com cola... Ah, mas ela colocou uma fita, tá vendo? O acabamento ficou bem bom por causa da fita. Só que eu acho, acho que não segura se for na máquina. Você vai ter que, pro resto da vida, tomar muito cuidado com essa peça. E eu não faria por isso. Eu acho que vale a pena... Cola quente ainda, gente. Cola quente pra colar renda. Você vai ter que ter muito cuidado com essa peça. Peças assim, vale mais a pena se demorar mais tempo e costurar, ou mesmo contratar uma costureira pra costurar do que fazer colando.